Para o mundo inteiro, que a paz vem do coração De um povo guerreiro Guerreiro este, que da raia jamais corre Pois o samba agoniza, agoniza, mas não morre Estou invocado, estou invocado Estou invocado Quem foi que disse que o samba está acabado? Estou invocado, estou invocado Estou invocado Quem foi que disse que o samba está acabado? Dos estudos que eu fiz O samba é alegria É cultura, é raiz É a força do nosso país Vivo nosso continente Que é belo e frondoso Ele mora gente boa de coração Lindo e bondoso Estou invocado, estou invocado Estou invocado Estou invocado Quem foi que disse que o samba está acabado? Estou invocado Vamos simbora, Lindo! Estou invocado Estou invocado Quem foi que disse que o samba está acabado? Vamos Brasil Mostrar ao mundo inteiro Que a paz vem do coração Que a paz vem do coração Que um povo guerreiro Guerreiro este Que da raia jamais corre Pois o samba agoniza Pois o samba agoniza Agoniza Mas não mais estou invocado Estou invocado Estou invocado Quem foi que disse que o samba está acabado? Estou invocado Estou invocado Estou invocado Estou invocado Quem foi que disse Que o samba está acabado Estou invocado Estou invocado Beleza, tá aí Elias de Lima Grande garoto, Elias de Lima Ainda continua No seu trabalho Logo, logo ele vai estar com a gente aqui também Bom, programa Ricardo Valente Compromisso com as coisas sérias Compromisso com o país progressista Em um mundo mais Humanizado, mais irmanado Mais agregado Mais participativo, né gente E nós insistimos Nessa nossa Proposta, porque Temos um compromisso Compromisso de Encontrarmos realmente o caminho Para atingirmos o momento De termos um mundo melhor Um caminho para o mundo melhor E sabemos que podemos contar com Internauta, gente de boa vontade Porque, gente É por uma questão de inteligência até Com violência Não se leva a nada Com falsidade Com mentira Com traição Com ironia Sabe Não se leva a nada Então, vamos nos desarmar Vamos, em princípio Ter um comportamento mais humano Mais digno da pessoa humana Evitar os pontos de extremismo Porque, sabe Se todo mundo partir para a violência Como é que vai ficar isso aqui? E quem semeia vento Cole tempestade Com certeza, né? Não é verdade? Verdade Com certeza Porque acho que a gente É, que nem diz a Ana Sáquareca agora Falando sobre Sobre a espiritualidade de cada um A importância da gente Hoje a violência está tão grande Que se nós Os escolhidos, que nem diz Que sabemos trabalhar Na parte positiva Acreditar no ser humano Que são todos filhos de Deus São perfeitos Quem sabe a gente Pode ajudar Muitos jovens Principalmente, né? Está aí Que está muito importante Isso para nós Estamos chegando ao final Suas considerações finais Mas assim, né? Vamos lá Para a gente Já encerrar esse programa Que esperamos ter sido Do agrado de todos, né? Com certeza Ah, foi Porque onde fala do amor Onde fala do agradecer Onde fala De respeitar e amar os seus pais E os nossos antepassados Só podem ser coisas boas, né? Importante Hoje A gente trabalhar Onde nós tivermos a oportunidade De falar Para o máximo de pessoas possível Que o que vale é o amor A paz A harmonia Em cada um Dos corações de cada um E o agradecer Todos os dias Todos os momentos De nossas vidas Cada minuto Da nossa vida Agradecer Nós só não precisamos pedir nada Nós já temos tudo Deus já nos deu tudo É só agradecer Todo momento que você acordar Até voltar a dormir Acorda agradecendo Quem sabe A gente até não dormir A gente consegue Estar agradecendo Para nossa vida ficar melhor Todos os nossos familiares Todas as nossas raízes Nossa Família Todas as nossas Eu agradeço muito a Deus Porque é uma família linda que eu tenho Claro Então Um abraço a todos Um beijo no coração De todas as pessoas Que estão nos assistindo Com muito amor Muita paz Muita harmonia Que esse fim de semana Seja um fim de semana Reunir a família Para que cada vez Se torne mais felizes Com muito mais paz E amor E nos seus lares E durante a semana Vamos refletir Para melhor Cada dia da nossa vida Melhorar Muito obrigada E até o próximo sábado Isso Para a nossa vida Melhorar Vamos refletir Buscar Deus Deus em primeiro lugar É dele Tudo que você tem Que você ainda não tem Que você ainda vai ter Que você pensar em ter É de Deus Tá bom Então É tudo dele Agradecemos de coração E a ele agradecemos Nesse momento Senhor Por nos ter Permitido Fazer esse programa Esperamos ter sido Tudo de acordo Com a sua Santíssima e Sagrada vontade E também ter Sendo também do agrado Dos nossos queridos Internatos Se não foi assim Nos perdoe Nos dá uma nova chance Que sábado que vem Se Deus quiser Vamos estar de volta Para fazer Novamente o programa Ricardo Valente E você Gente Um beijo no coração Um bom fim de semana E até sábado que vem Se Deus quiser E nós vamos fazer O último musical Do programa de hoje Dois segundinhos Poder fazer Das crianças Dois segundinhos Obrigado. Obrigado. Um fim de semana, mil noites de amor, ficar com você, seja lá onde for, na relva, na areia, na beira do mar, noites de lua cheia, pra nos iluminar. Oh, 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 yeah, 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 oh, 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 yeah, 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 oh, 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 yeah, 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 yeah. Seus olhos me seguem, me ilumina e seduz, explodem de prazer, o seu corpo me conduz. Seus olhos me seguem, me ilumina e seduz, explodem de prazer, o seu corpo me conduz. Oh, 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 yeah, 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 oh, oh, yeah, 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 oh, oh, yeah, yeah, yeah. Um fim de semana, mil noites de amor Ficar com você, seja lá onde for Na relva, na areia, na beira do mar Noites de lua cheia, pra nos iluminar Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Tchau gente, um beijo no coração, tudo de bom pra vocês Deus abençoe a todos Até sábado que vem, se Deus quiser Programa Ricardo Valente, chegando a seu final Bye, bye Deus abençoe a todos e tchau, tchau A maior rede de televisão da web Formada pela Rede Brasil TV Facebook Rede Evangélica de TV TV Nova Tupi TV Pirituba TV Orcante Tchau 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 Estou cantando pelas ruas Em praças da cidade Tô pulo em cada olhar Um pouco de bondade Mas toda a tristeza Invade meu coração Ao ver tanta gente morrendo Caída pelo chão De poucos abrirem as mãos O mundo seria feliz E dentro da verdade Sei que é o que Cristo diz Se poucos abrissem as mãos O mundo seria feliz E dentro da verdade Sei que é o que Cristo diz Amai ao próximo como a ti mesmo Abra o seu coração Amai ao próximo como a ti mesmo Não negue a mão A seu irmão Amai ao próximo como a ti mesmo Abra o seu coração Amai ao próximo como a ti mesmo Não negue a mão Amai ao próximo como a ti mesmo Um pouco de bondade, mas logo a tristeza invade meu coração. Ao ver tanta gente movendo, caída pelo chão. Se poucos abrissem as mãos, o mundo seria feliz. E dentro da verdade, sei que é o que Cristo diz. Se poucos abrissem as mãos, o mundo seria feliz. E dentro da verdade, sei que é o que Cristo diz. Amai ao próximo como a ti mesmo, abra o seu coração. Amai ao próximo como a ti mesmo, não negue a mão. Amai ao próximo como a ti mesmo, abra o seu coração. Amai ao próximo como a ti mesmo, não negue a mão. Amai ao próximo como a ti mesmo, não negue a mão. Das 19h às 20h30min, pela TV Facebook, essa televisão que é realmente a rainha da internet, já conquistou todo o planeta, que em tão boa hora foi montada, criada, por esse fantástico empresário, esse dinâmico, competente, homem da comunicação, um dos maiores comunicadores do Brasil, um amigo, um parceiro, um camarada, Petrúcio Melo. Então estamos iniciando mais um programa, programa Ricardo Valente e você. Continua já já com você, dois segundinhos. Uma outra história nascerá E tu, tu lhe dirai, que sei feliz e como eu não sei estar tão mais, Isso, mais uma vez estamos aqui apostos agora na nossa cadeira toda especial, para comandarmos mais um programa. Esses microfones potentes da TV Facebook, essa câmara fantástica, o melhor técnico do Brasil em matéria de som e imagem, está aqui conosco. Agora também contamos com o César, grande César. Aliás, olha, dá a César o que é de César, hein, gente? Nunca se esqueçam disso, hein? Olha, foi dito por Jesus Cristo, né? Então, vejam bem, né? Dá a César o que é de César. Então, quero cumprimentar os nossos queridos animados internautas, tenham todos uma boa noite, né? E desejamos a todos que tenham também um programa de grande interesse, de entretenimento e, como falamos sempre, nós temos compromisso com a verdade, com um Brasil sério, um Brasil humanizado, uma política transparente, que valoriza, no sentido amplo, a pessoa do ser humano. É isso, né? E aqui é uma tribuna. É o programa Ricardo Valente e você. Você pode participar mandando seu e-mail www.tvfacebook.com.br www.tvfacebook.com.br E participar, mandar a sua mensagem, a sua opinião, a sua participação para nós é muito importante. Eu quero aqui abrir os microfones para que a minha querida e amada esposa, a dona Sônia, a Sônia, cumprimentasse os nossos internautas, por favor, dona Sônia. Boa noite a todos os internautas. Que Deus ilumine a todos com muito amor, muita paz, muita harmonia. E que todos possamos ter um fim de semana maravilhoso, todos participando junto conosco. E que ilumine a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Vocês estão vendo aqui as flores da mesa, né? Daqui a pouquinho, como anunciamos no último sábado de fevereiro, melhor dizendo de janeiro, agora volta a participar do programa deste último sábado de fevereiro, a nossa grande companheira, ela que é também um orientador espiritual, né? A Reika Matsubara, daqui a pouquinho, viu? Bom, e aí, dona Sônia, assim, essa semana que nós estamos já iniciando, né? As aulas já estão começando a todo vapor, né? As escolas estão todas super movimentadas, né? É verdade. Imagina, duas semanas que nós estamos com as aulas, né? Sim. E os alunos hoje estão começando a querer estudar, mas já está difícil eles querem estudar, viu, Ricardo? Está difícil, né? As molecas estão bagunceiras. Que coisa. Eles não param por um minuto. Eles acham que a vida, a sala de aula é uma brincadeira e lá fora é mais ainda. Vamos tentar trabalhar melhor essas crianças. Vamos dizer que os pais se unam aos professores, à escola, para ter um futuro melhor para essas crianças. Principalmente do primeiro ao quinto ano, porque está complicado. Se a família não se unir com a escola... Gente... Está difícil... Está aí, ó. A família não pode ficar fora da formação da criança, principalmente na educação básica. É aquela que o aluno tem que trazer de casa. É uma coisa tão lógica, tão natural. Eu sempre aprendi assim. A educação, a educação, nós trazemos de casa. É de casa que vem a educação. São os avós, os bisavós passaram para os avós, os avós passam para os pais, e os pais têm que passar para os filhos. Veja, o professor na sala de aula, ele tem uma responsabilidade de passar o ensinamento, né? Dar instrução para o aluno. Mas a educação básica, o aluno tem que ter em casa. Quer saber respeitar o mais velho, saber se comportar em um lugar diferente, saber pedir, também, na hora de... Vai se dirigir a uma pessoa de idade, uma pessoa mais velha. É o tratamento, é senhor, é senhora. Não chegar, não é você, é o tio. Quer dizer, então fica uma coisa muito assim, né? Então, está faltando isso. Os pais passarem para as crianças. Chegar na sala de aula, tem que ter um comportamento diferenciado, para não atrapalhar o trabalho do professor, que já é difícil. Se tudo estiver em um comportamento bom, já é difícil. Agora, o aluno que chega na sala de aula e não quer saber onde está, onde está, não tem muito respeito. Então, tumultua muito e fica difícil, né, dona Sônia? Fica, fica. Infelizmente, alguém vai ouvir isso, vai dizer, vai dizer, nossa, a Sônia está falando do século XIX, que é onde os pais diziam para os filhos, o professor seria o segundo pai, a segunda mãe, é a segunda casa sua. Respeite o seu professor, a faixa da sala de aula, a sua casa. Mas só que a gente respeitava os nossos pais, né, Ricardo? É, o pai não precisava falar, o pai só olhava para nós. Eu sou do tempo que eu ainda, quando encontro um tio, eu ainda beijo a mão pedindo a bênção dele. É, entende? É muito importante isso. Então, imagina se a criança, naquele tempo, o pai não acreditava na criança só. Ele conversava mais com a criança, mas nós tínhamos respeito pelo pai. Isso mesmo. E hoje em dia, infelizmente, a criança de hoje, ela não respeita mais o pai, a mãe. E fica difícil para todo mundo, né? E está difícil. E aí, quando chega na sala de aula, você acha que ele vai respeitar o professor? Não vai respeitar. Bom, mas a gente espera que as autoridades competentes comecem a tomar as devidas providências. Você tem ideia disso, sabia, Ricardo? É. O governo, a escola está com essa ideia de trazer os pais juntos das escolas e os professores. Sem dúvida. Bom, o programa Ricardo Valente, então, sempre trazendo novidade também. Já trazemos aqui, já trouxemos aqui grandes profissionais. Vamos continuar trazendo. E para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação, um prazer muito, muito bom, grande, enorme prazer em trazer para vocês esse cantor, esse artista do Brasil, que já teve seus momentos de glória e agora está se relançando, né? Ele está fazendo, está praticamente reiniciando, é um reentrer, né? No meio artístico. E ele tem certeza que as portas estarão sendo abertas para ele, porque o programa aqui vai estar sempre de porta escancarada para esse moço, porque sabemos do valor dele, da sua qualidade profissional, do seu carinho, do seu respeito com o público e da sua seriedade como artista e cantor que é. E da pessoa também bastante séria, uma pessoa profissional de altíssimo valor. Estou falando para vocês de Joaquim Roberto Braga no programa, Ricardo Valente, você ao vivo e em cores para todo o planeta, por favor. Fazendo a sua apresentação conosco aqui. Olha o Joaquim Roberto Braga. Beleza 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 É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter, internacional de Fórmula 1 O nosso brasileiro foi convidado pra participar Na sua condição, de campeão, de campeão mundial Na nossa prova de esportes, interlados na nossa capitão São Paulo, terra da garoa Com calor surpreendente de 38 graus Atenção, atenção Foi dada a largada principal O nosso emerson na frente Eu vou sentindo a velocidade máxima Que seu carro tem Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina Na curva do S quem não sabia escrever Se for sair da pista Na curva do corpo pelo ele saiu Maravilhosamente bem Na curva do sargento ele comandava os competidores como general E a turma de fora espantada assistindo a corrida Se orgulhava e pedrava com a vitória do nosso campeão Vem chegando Vem chegando a reta de chegada A reta final O nosso emerson na frente O nosso emerson na frente Vem descontando E todo mundo gritava Com grande emoção Olha que bacana Vamos aplaudir aí Atenção Vamos aplaudir E ao vivo e em cores O Joaquim Roberto Braga Tudo bem querido? Tudo bem Tudo bem Ricardo Muito obrigado Em primeiro lugar Boa noite pra todos Que estão nos ouvindo Que estão nos assistindo Os internautas Os internautas Não é? E agradecer a você pela oportunidade também Mas é um prazer É uma satisfação Tê-lo aqui no programa Porque a gente sabe Como você é como artista e como pessoa Uma excelente pessoa Um amigo maravilhoso E um profissional que Sabe Dispensa Maiores comentários É isso que precisa Né gente? E você Joaquim é o seguinte Você já está na carreira Quando você iniciou a sua carreira? Olha Ricardo Comecei na década de 70 De 70 Eu lembro de você Logo que eu saí da aeronáutica Eu fui militar Foi da aeronáutica Opa Pera aí Você foi da aeronáutica? Fui da aeronáutica Mas não fui assim Apenas fui cumprir meu tempo Foi um tempo de dois anos e oito meses Ah tá Porque você optou em servir A carreira Aquela obrigação militar Não sei se ainda é assim Eu acredito que sim Agora mudou muita coisa A gente está querendo entender O que vale O que não vale Como é que ficou Deixou de ficar Antigamente era obrigatório Você só era dispensado Do exército Da marinha Da aeronáutica Por excesso de contingente Ou incapacidade Incapacidade Física Ou arrimo De